Invento-te, recordo-te, distorço a tua imagem, mal e bem amada. Sou apenas a forja em que me forço, a fazer das palavras tudo ou nada. A palavra desejo incendiada, lambendo a trave mestra do teu corpo. A palavra ciúme, atormentada, a provar-me que ainda não estou morto. E as coisas que eu não disse, que não digo, meu terraço de ausência, meu castigo, meu pântano de rosas afogadas, por ti me reconheço e contradigo. Chão das palavras, mágoa, joio e trigo, apenas por ternura levedadas.